o rodrigo liguei a plaquinha do asus aqui e não deu mesmo cara ela tá detonada mesmo se ligar a fonte aqui direto ele já parte já vai para 400 direto sem pressionar o botão e eu costumei muito igual te falei eu tenho um pendrive estragado só para acompanhar mesmo quando tem processamento ele pisca quando tá legal pisca três vezes depois fica aceso direto ou seja ela não sobe vídeo liga direto e nem desliga no botão já liguei desliguei o para dizer que tem algum curto na tela alguma coisa já desconectei conectei o flat a gente vai desistir dela mesmo tipo não deu se apertar o botão ela desliga e liga de novo que é sem soltar o botão ela torna a partir então assim eu acredito que vai ser mais a abuse do superio mesmo eu tenho aqui o rt 809 vou ver se eu tento uma última alternativa gravar o superio mas é só para você saber mesmo que não deu certo beleza Olá pessoal tudo bem com vocês sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal meu nome é Rodrigo Lacerda eu sou da Disque Recuperar dia de hoje temos aqui mais um uma encomenda enviada mais um notebook enviado esse foi enviado pelo Renato lá de Sabará Minas Gerais bom então esse notebook aqui deixa eu passar para cá esse notebook aqui provavelmente a gente vai levar alguns dias para gente poder fazer qualquer tipo de reparo né E por que Rodrigo porque é o seguinte e ele desliga em alguns momentos tem que deixar ligado ele funciona só que depois ele desliga e quando é assim como que eu trabalho né eu vou colocar ele ali e aqui na essa bancada de eu vou fazer teste e aí eu vou verificando né eu vou vendo hoje desligou agora desligou agora não desligou vamos trocar alguma coisa aí a gente testa usando o HD do cliente testa usando um HD meu testa usando o sistema do cliente o meu sistema e assim por diante faz teste de para poder ver se não tá super desgraquecendo então assim que que eu vou fazer né hoje eu vou mostrar para vocês que estou aqui abrindo ele né tá abrindo ele aqui E aí a gente vai desembalar ele aqui vamos ligar ele ver se tá funcionando né como ele tá e aí depois a gente vai testando esse aqui vai ter que estar assim tá na medida que for aparecendo o que que ele for dando uns problemas e a gente vai e analisando E aí a gente vai analisando tá bom então tá aqui não tô bem embalado eu acho que é por aqui né ó eu vou cortar aqui ó que vai abrir como se fosse uma tampa né e aí e aí e aí e aí e aí e aí mandou ele completo com a fonte e tudo e aí e aí e aí e aí e aí e é um sony e aí é um sony Já vou tirar aqui também a fonte. Acho que eu esqueci de tirar aí o foco automático. Já, já eu tiro. Vou colocar ele aqui. Tirar aqui. Coloca pra cá. Tá aí, ó. Tony, vamos só dar uma olhada dentro primeiro. Então, aqui, ó. Tem cartão SD, cartão de memória, HDMI, duas portas USB 3.0. Aqui vai o P2 do fone de ouvido. Aqui vai o nosso carregador 10.5 volts. É o que diz aqui, tá? Então, é de 10.5. Vamos só conferir isso agora. Tá usando o original e é 10.5. Vamos ver. Sony 10.5, ó. O bom do foco automático é que eu consigo mostrar. 10.5 volts barra 5 volts. Eu não sei o que essa barra quer dizer aqui, não. Ele gera os dois? Ele gera 5 volts? Ah, realmente gera. Você pode usar aqui, ó. Você pode usar aqui, ó. Pra você carregar um celular. Colocar, ó. Legal isso aqui, hein? Gostei, cara. Então, se eu quiser carregar um celular, eu coloco meu cabo USB aqui, ó. Bacana. E aí, coloco no meu celular. Então, ele acaba carregando tanto o notebook quanto o meu celular ou qualquer outro equipamento, né? Que eu consiga carregar com 5 volts usando o porta USB. Legal isso. Bom, vamos lá. É... O que mais? Conhecendo aqui. Nos familiarizando um pouco aqui com o equipamento. Qual que é o modelo dele certinho? Deixa eu ver se é lá. Olha, aqui embaixo tem uma câmera. Tá? Aí, aqui tem volume mais, volume menos. Assiste. E é isso. Já foi aberto. Percebe-se que já foi aberto. E é isso. Agora vamos abri-lo aqui. Confesso pra vocês que eu nunca peguei desse cara aqui antes, tá? E o Rodrigo já está apanhando pra abrir ele. Como é que abre, esse camarada? Ah, é que, olha só. Caramba. Um notebook que eu nunca peguei antes. Como é que fica aqui atrás? Hum... Olha isso. Eu consigo levantar mais ou esse aqui é o máximo que eu consigo? Ele tem umas... Uns trecas aqui. É, esse aqui é o máximo. Hum... Ok. Não está pegando direito aí, né? Ó, esse aqui é legalzinho, cara. Eu não conhecia esse aqui não, tá? Aqui, papapé, papapé. Onde que liga? O botão de ligar do bicho. Será que é esse botão aqui? Não? Ligou, não. Será que está sem bateria? Não sei. Ah, tem um botão aqui, ó. Pode ser que seja esses caras aqui, ó. Vamos ver. Ou eu estou ficando doido e não tem botão nenhum aqui? Ah, Rodrigo, estou passando vergonha. Estou passando vergonha. Vamos entender aqui, cara. Como é que funciona esse carinha? Cara, eu acho que o botão de ligar deve ser esse cara aqui mesmo, tá? Eu tenho quase 100% de certeza. Eu vou ligar na tomada. Posso estar errado também. Será que essa tela dele sai? Acho que não. Esse aqui é a primeira vez que eu pego. Eu não tenho ideia nem de qual que é o modelo. O modelo é esse. Já, já eu vou querer achar o modelo. Mas ele vem com um core 7 aqui, ó. Mas não me fala qual que é a geração. Então, são 10 volts. Deixa eu ver aqui onde que era de cá. Aqui por baixo, eu estou vendo que tem uns alto-falantes dele. Deixa eu ver se acende algum LED quando a gente pluga ali. Não acende nada. Rodrigo não consegue nem ligar o equipamento. O LED acendeu. Vamos ver se a gente tem essa tensão entrando aqui. Cara, que vergonha. Que vergonha, Rodrigo. Que vergonha. Não consegue ligar o equipamento. Estou chutando também, que é ali que liga, né? Vai ter que dar uma olhada com mais calma. Ó, vamos ver aqui. Está tudo torto aí para vocês? Deixa eu ajeitar. De vez em quando eu começo aqui, eu não olho nada. Eu só começo a gravar aí e é isso. Vamos lá. 11 volts. Ok. Tem uma tolerância, né? Então, não é aqui? Então, é onde? Alguém me ajuda? Onde que liga esse notebook, meu Deus? Tem uns cabos ali. Ok. 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 É, eu não sei não. Não tenho ideia onde que liga esse notebook. Para mim, tinha que ser ali. Então, ele não está nem ligando. Vamos tentar ligar ele na nossa fonte de bancada. Para a gente ver. Deixa eu apertar o assiste aqui, ó. Assiste geralmente. Ó, apertei. Liga o notebook e vai direto para... Ó, ligou. O assiste geralmente liga e vai direto para a BIOS, ó. Não assiste, ele ligou. Ah, não, Rodrigo. O Rodrigo passando vergonha mesmo, viu? Tá, e tá tudo em outra língua aqui. Meu Deus do céu. Vamos botar assim. Modalitar, lá, 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 ó. Ó, o mouse dele está funcionando. Como que a gente vai dar assistência em algo que a gente não sabe mexer, né? Eu não sei. Ó, aqui está falando não sei o que da Windows. Deve ser o Windows, vai. Só consegui aprender a ligar ele pelo assist. Pelo menos ligou, né? Será que é o... Cara, mas se isso aqui não for o botão, toda vez que for ligar ele, tem que ser por baixo? Deixa eu ver aqui o que é mais que eu... Deixa eu travar essa tela dele, para ela não cair. Aí, ó. Renato. Apareceu aqui Renato. Então, toda vez que eu for ligar ele, tem que ser por baixo? Não, aqui tem o volume assiste só. Deu sinceridade? Eu não sei. Eu não sei onde é que fica o botão de ligar dele, não. Ó, abrimos aqui. E o que ele falou foi, e ele funciona. Só que chega um determinado momento e ele desliga. Está desligando sozinho. Cara, isso aqui vai ser barra, viu? Eu não sei nada desse notebook. Nada versus nada. Eu queria colocar ele no meu INPE. Vamos só ver, Kiko. O que que ele usa? Vamos ver o que que o camaradinho aqui usa. Ele está com um HD aí de... Propriedades. Um drive-D de 687 gigas. E o Windows está com 243 gigas. Então, na verdade, é completo 1TB, mais ou menos, né? Deve ser isso. Ó, aqui está com o Core 7 da quarta geração. 4.500 U. 7.9, ou melhor, 8 gigas, né? De memória RAM instalada. Windows 11 Pro. E é isso. Quais são os testes que a gente vai ter que fazer nessa máquina? Primeiro, saber se ela está sobrecarregando, se ela está superaquecendo, tá? E como é que está esses HDs aqui? Tá, aí, aí. Como é que a gente faz com uma coisa dessa? A gente faz o seguinte, cara. Eu, particularmente... Eu nunca peguei uma máquina dessa, então eu não sei aonde que eu vou para me colocar lá na BIOS, né? Para me colocar, para poder dar boot usando o meu IMPR. E nem sei se vai funcionar. O meu IMPR está aqui, ó. Nem sei se isso vai funcionar. Por quê? Porque eu queria dar boot usando o IMPR. A bateria dele está baixa. É touch também. Que beleza. Então, a bateria está baixa. Também. Segurança do Windows está... Beleza. Então, eu vou colocar aqui atrás... O meu IMPR. O meu IMPR. Eu vou reiniciar ele. Para a gente ver o que a gente consegue fazer, né? Ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó. O cristal disco está aqui. Deixa eu ver se pelo cristal disco eu consigo ver... Como é que está a saúde desses HDs. Está ruim para vocês aí? Consigo dar um zoom. Espera aí. Vou deixar o foco automático por enquanto, porque ajuda. Está falando que está saudável, tá? Ó. Olha aí. Melhorou? Vou manter o foco automático por enquanto. Ó. Então, drive C e D. É um drive só. Tá? Ele está saudável. Nenhum erro. Nada. Dá para ver aqui. Não tem nada de errado com ele. Nada de errado. Bacana. Então, beleza. HD não é. Tá. Teste de... É... Superaquecimento, cara. Aí eu já precisaria de ter o programa aqui. Eu não vou ter. Aí eu vou ter que entrar no WinPE mesmo. Porque daí lá no WinPE, a gente consegue, inclusive... É... A gente consegue deixar um teste de estresse lá, né? Fazendo ao mesmo tempo. É... Vamos fazer o seguinte. Eu vou reiniciar ele. Reiniciar. E qual que é, hein? F2, F12, Del... Caramba, eu não sei. Tem grandes chances da gente reiniciar. Ele só reiniciar mesmo e voltar para o Windows. Vamos tentando. Vamos tentando. Aí, aí. A tela continua preta. Mas o teclado está aceso. Eita, nós. Esse aqui é diferente. Carinha aí. A tela ficou preta e acabou? É isso? Ai, ai. Tô apertando ESC, F2, F12. Tô apertando F10 também. Bom, agora a tela ficou preta. Tá aceso. O teclado. Tá dando pra ver os LEDs, não tá? Ó. Tão aceso. Tá aceso. Apagou. Será que eu tava reiniciando? Ah, tava, ó. Agora deu. O LED voltou a acender. Caramba, demorou pra reiniciar. Mas não me dá a imagem, não. Meu Deus. Apanhando. E aí, Rodrigo? Não sei o que fazer aqui. Agora apagou de novo. Será que quando... Ah, quando eu aperto que acende. Pressionar aqui pra ver se muda alguma coisa. Tá. Eu vou apertar lá aquele assist, que foi onde deu certo. Assist. Nossa senhora. Quase que eu tô quebrando meu pendrive ali, cara. Esqueci que ia tá aqui atrás. Coloca ele assim. Isso. Vou pressionar o assist aqui. Ó. Pressionei o assist. Vamos ver. Se ele vai ligar e vai dar imagem. Nada. Assiste de novo. Pressiona, segura. Agora não liga mais. Parou de ligar. Eu vou colocar na minha fonte de bancada. Por quê? Porque na fonte de bancada eu consigo... É... Saber se tá ligando. Se tá ligando sem imagem. O que que tá acontecendo. Com a fonte do cliente eu não consigo saber nada, cara. Coisa estranha, bicho. Entrada nessa não é menor? É menor. Parece mais a entrada de um ace. Deixa eu ver se essa aqui dá. Ainda é muito grande. E aí? Vocês gostam de desafios? Quem gosta de desafios assim? Pegar um equipamento que nunca pegou. Sem entender nada que tá acontecendo. Esse aqui deu. Vou só ligar aqui antes. E colocar 10 volts. Isso. 10 volts. Agora eu já posso conectar. Tá aqui na minha mão, tá? Antes que alguém fale assim. Rodrigo ligou com 19. Não. Olha. Olha. Olha o consumo. E isso quer dizer que tá ligado? Até agora eu não achei o botão de liga e desliga dele. Tô apanhando. Eu jurava que era isso aqui. Deixa eu pressionar aqui em vez. Não é não? E se eu clicar no assist? Deixa eu pressionar o botão assist aqui. Olha o negócio dando 3. Que isso, cara? Agora ligou. 3 amperes. Mas agora tá entrando no Windows. Cara, 3 amperes. Vixe Maria. Será que ele tava ligado o tempo todo? Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Desligar ele, tá? Caramba. 3 amperes que o garotinho pega aqui? É muita coisa. Eu tô achando que esse problema é só sistema, cara. Ele tá muito lento. Posso estar enganado também. Eu tô achando que esse problema é só sistema, cara. Ó, tô acompanhando aqui, tá? Como ele tá oscilando muito... Isso aqui não é carregando bateria. Tá oscilando porque ele tá ligado. Olha isso. Tá vendo? Ele tá ligado ainda. Então, como a tela desliga... Porque apareceu aqui e desligou. Aí você vai ligar e não liga. Cara, não tem um LED pra você acompanhar aqui? É isso mesmo? Não tem um LED aonde eu possa... Ah, tem um LED aqui atrás, ó. Tem um LED aqui atrás, ó. Tá vendo? Laranja. E é só, cara. Ali tá o modelo do notebook, ó. Vou tentar descobrir o modelo aí. SVD 132129EB. Esse eu realmente não conhecia. Ó, quando tá carregando bateria... O que que a gente quer ver ali? A gente quer ver uma coisa mais estável. Um consumo mais estável aqui. E caindo. Não subindo. Quanto menor, né? Vamos supor ele para aqui em 2. Daqui a pouco ele fica 1.99. 1.98. 1.98. Aí assim vai. Só que aqui ele tá oscilando como se ele estivesse com o sistema dele ligado. Tanto é que a tela não tá totalmente escura, preta, como se ela estivesse desligada. Ela tá com um backlightzinho ali. Não sei se vocês conseguem ver. Ainda tá ligado aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Só porque eu falei que acabou de desligar. Quando eu pressiono aqui, ó. Ainda tá ligado, ó. O teclado dele tá ligado. Parece mais um defeito de sistema. Se for o caso, se for um defeito de sistema, eu parei de trabalhar com sistema. Mas eu vejo aqui com um parceiro meu. Deve ter o Windows 11 lá e tudo mais. Ele instala. Mas Rodrigo, não é melhor você instalar e tudo mais? Não, pessoal. Eu realmente eu parei com o sistema mesmo, tá? Eu não tenho nem pendrive mais pra instalar o Windows assim. No Windows 11 eu nem tenho. E aí eu prefiro mil vezes que uma outra pessoa vem cá, instala pra mim, né? E eu acho melhor. Prefiro ficar somente com o que eu já tô trabalhando mesmo. Essa análise aqui já tá paga, né? Então, se eu realmente constatar aqui que o defeito é sistema, né? Eu já posso avisar pro cliente. O cliente já me pagou. E aí a formatação ele paga para o outro. Eu não sei se você vai querer fazer aqui na cidade mesmo a formatação, né? Tem um parceiro aí que pode fazer pra ele. Ou se ele vai querer que eu devolvo e depois ele faça lá, né? Ou ele mesmo faça. Não sei se ele mesmo pode fazer. Ele é de Sabará, né? Sabará. Bem próximo. Na verdade, enquanto a gente conversa aqui, eu sei que ele tá aqui na cidade vizinha. Ele é caminhoneiro. Ele tá muito próximo daqui. Só que ele falou que não vai poder vir aqui na cidade. Porque ele não tem autorização pra sair da cidade de lá. Tá vendo? Ele tá oscilando bastante, ó. Se eu pressionar aqui a tecla Windows, que eu achava... Bom, na minha cabeça, isso aqui tinha que ligar esse notebook. Não tem outra tecla aqui tão visível. A não ser que... Será que é tão assim... Tá tão na minha cara que eu não tô sabendo? Ou será que toda vez que for ligar, tem que ficar virando ele e pressionando o botão lá embaixo? Aqui, ó. Não faz sentido isso. Pra mim, não. Bom, vou... Ó. Acho que agora desligou. Não, desligou nada. Ele tá ligando, mas eu não pressionei o botão, não. Não fiz nada. Ele subiu demais o consumo. Agora caiu de novo. Vou pressionar o botão aqui pra ver. A verdade é que eu quero pressionar o assist, que eu quero entrar na BIOS. Então eu vou pressionar o assist. Vamos ver. Pressionar aqui. Pressionei. Subiu e ligou. Realmente. Então aquela bagunça ali, a bateria que tá daquele jeito. Eu, hein? Tá. E como é que a gente faz quando a gente não entende o idioma? Aqui tem o modelo também, ó. SVD-1321-Z9-EB. Tá, eu quero entrar nas configurações da BIOS. Como é que eu faço? Quero trocar o bot. Tá vendo? Tanto que é difícil. Que vergonha. Que vergonha. Aqui tá falando alguma coisa de utilizar. É italiano. Italiano. Alguém, ó. Alguém para lá, italiano. Olha aí. Modalitário. Deve ter que eu mudar esse idioma aqui, não? Aqui desliga. Aqui é o contato suporte. Aqui é um USB dispositivo total. Ah, pra voltar de fábrica. Não. Acho que eu vou clicar. Ou vai ser aqui, ó. Impostazione BIOS. Configuração avançada. É aqui. Só que quis letrinha miúda, viu? Nossa senhora. Eu não tô conseguindo nem ver. Não sei se vocês conseguem ver. E aqui tá em inglês. Eu quero é o boot. Aqui não funciona no touch, não? Hum. Ó. Aqui tá assim, ó. O boot tá primeiro pelo HD e depois pelo pelo pendrive. Como é que eu troco isso, hein? F6. Ok. Ó. Mudei. Coloquei primeiro pelo pendrive, tá? Não sei se vai dar certo. Não. A gente vai descobrir já já. Salvar. E reiniciar. Vamos ver se vai entrar pelo pendrive. Acho que eu nem encontrou. Vamos lá de novo. Porque eu deveria ter encontrado, né? Vamos ver aqui. O secure boot tá desabilitado. Coloquei ele habilitado. boot por um dispositivo externo. Tá habilitado também. Vou salvar. E sair. Pode ser. Toda vez ele vai voltar aqui? Se eu pedir pra ele sair pelo Windows... Não, peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos ver se apareceu mais alguma opção aqui depois que eu mexi. Não. Eu acho que toda vez ele vai aparecer aquela mensagem que eu não sei por qual motivo que ele tem sempre que entrar aqui primeiro antes de dar boot pelo Windows ou qualquer coisa. agora eu vou eu vou vir aqui, ó e vamos ver se vai dar boot pelo pendrive. Espero que sim. Não. tô vendo aqui, ó tá escrito em italiano também envio. Porque esse notebook deve ser italiano, amigo. Quer dizer que se eu fosse morar na Itália eu ia ficar perdidão. Esse é o estilo de notebook que você vai receber se você trabalhasse na Itália. Beleza. Até agora ele não desligou. Eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o que a gente tava planejando fazer. Eu vou deixar ele ligado deixa eu só ver se essa bateria dele tá segurando carga. Eu vou desligar aqui eu vou deixar ele ligado vou deixar ele ali tocando música no YouTube e tudo mais. E aí essa tela tá piscando ó no cantinho da tela aqui tá piscando mas parece ser só um LED da tela tá tá piscando então eu vou colocar ele ali de lado vou deixar tá ah deixa eu ir na configuração de energia sabe por quê? Porque pode ser que ele esteja configurado pra poder ó vou escolher o plano de energia pra poder desligar depois de um tempo eu não quero eu vou deixar ele sem desligar hora nenhuma e vai desligar ó em uma hora pedir pra desligar o vídeo nunca nem na bateria e nem na fonte e suspender a atividade também nunca aí o que que eu vou fazer então pessoal eu vou deixar ele em testes e depois eu vou editar o vídeo editar assim eu vou juntar os vídeos pra ficar um vídeo só pra vocês tá bom? e eu vou deixar ele ali então espero que dê tudo certo a gente vai deixar ele em testes ele provavelmente vai vir a desligar e a gente vai estudando pra gente poder entender como é que funciona esse carinha aqui tá bom? vamos só ver se a bateria dele tá segurando carga tá segurando carga então dá tempo de eu vir aqui trazer ele pra cá ó colocar ele de cá pegar aqui a fonte do cliente já tá aqui passar aqui e conectar o pendrive aqui eu vou até tirar esse pendrive e não tá sendo útil pra nada é isso ok? e aí na medida que for acontecendo pode ser que aconteça hoje pode ser que aconteça amanhã daqui dois dias três dias dez dias a gente vai mantendo ele ali ok? então é isso aí e vamos ver próximo vídeo aí o que que eu vou voltar falando aconteceu ou se não tá aqui comigo não aconteceu nada não sei a gente vai descobrir ok pessoal novo dia estamos aqui novamente com esse carinha continuando a análise agora eu sei onde que liga aqui o botão dele de ligar olha aqui olha o botão do bicho aqui de ligar bicho é só pressionar aqui tá? de lado só que não é isso que a gente vai fazer nesse vídeo tá? é ficou aqui três dias funcionando normalmente não desligou em nenhum momento comigo eu notei que ele sim está um pouco quente talvez a gente vai ter que fazer uma higienização troca de pasta térmica aquela coisa de simples tá? só que peraí deixa eu dar o zoom aqui porque senão está meio distante para vocês só que eu quero saber aqui eu conversei um pouco mais com o Renato e eu descobri o que que ele tanto reclama desse notebook é o seguinte ó se a gente desligar ele desculpa vamos ligar ele primeiro né? vou ligar ele aqui ó pressionando o botão de ligar pronto pressionei ele vai ligar aí deu baio na tela tem um pendrive aqui eu vou até tirar o pendrive porque não vai fazer a menor diferença desse pendrive aqui no momento tá? e o que ele reclama aqui é que é o seguinte quando ele põe ele para desligar ele demora muito para desligar tá? é então essa é uma das reclamações dele tá? a gente poderia é bom tudo bem já liguei vamos deixar assim mas eu vou mostrar para vocês ó entrou certo? vou pressionar aqui vou pressionar aqui para desligar desligar e ele agora está desligando está escrito desligando na tela só que cara isso aqui é demorado ó parece que desligou mas ele não desligou não olha aqui ó olha os LEDs deixa eu apagar um pouco de luz aqui não sei se vocês conseguem ver ó olha os LEDs aqui são LEDs vocês estão vendo o teclado dele está iluminado ainda está do mesmo jeito ó tá? isso aqui ele vai ficar um bom tempo aqui tá? o Renato falou que às vezes leva sei lá até meia hora diz ele então o que que eu quero saber aqui ó apagou o LED? não apagou nada se eu pressionar aqui de novo vocês não viram os LEDs apagam mas depois voltam a ligar de novo quer dizer já desligou ali mas continua assim mas o que eu imagino que esse defeito não seja um defeito físico tá? eu imagino que esse defeito seja de sistema então pra gente tirar a prova disso eu não sei se isso aqui vai ter um HD como é que vai funcionar eu tentei fazer pelo INPE mas eu não consegui dar boot pelo INPE tá? não sei qual motivo que eu não consigo ó ainda está ligado ainda está ligado vocês conseguem ver os LEDs lá ó ainda está ligado tá? o que que eu pensei a gente fazer? eu não sei se ele vai ter HD eu até acredito que não vai ter HD pode ser que ele não use HD e ó apagou os LEDs apagaram mas vamos ver se ele continua continua ligado entendeu? quer dizer que ele está ligado ainda a gente vai abrir ele tá? por isso que eu botei pra gravar aqui a gente vai abrir ele pra gente poder ver como é que ele é internamente tá? e se ele tem HD se ele tiver HD a gente vai trocar pra gente ver se o problema não é sistema tá? grandes chances do defeito ser sistema tá bom? eu vou começar aqui tirando os parafusos vou ver aqui um parafusinho aqui outro aqui eu só vejo parafusos aqui na frente será que é isso mesmo? ah, esses parafusos tem tamanho, hein? não, não tudo mesmo tamanho ok é bom ficar atento porque se tiver tamanhos né tipo um é maior do que o outro é bom você depois não trocar de toda forma eu estou colocando ali na sequência na sequência que eu estou tirando aqui pronto, tirei achei que eu consegui tirar vou pegar aqui uma espátula será que ele já desligou? a gente pode verificar isso também será que ele é de deslizar ou ele é só de eu forçar aqui? vamos ver parece que tem que dar uma forçadinha aqui será que não tem parafusos ali mesmo? deixa eu ver não tem não não tem parafusos aqui peraí, o que é isso aqui? parece movimentar não sei se sai cara, tem que ser bem com calma porque realmente esse notebook aqui eu nunca tinha recebido esse modelo tem muita calma tá saindo, mas não sai tá saindo, mas não sai, cara ah, quer ver que esse negócio calma lá olha, olha olha aqui olha aqui parece que a frente dele aqui também sai essa frente não essa parte de trás aqui deve ter algum parafusos por dentro quer ver? e ele tá ligado até agora, tá? você tem dúvidas? ó acabou de desligar acabou de desligar porque eu vi a luz dele ok deixa eu ver se aqui atrás tem parafusos para me tirar não 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 e lá vai Rodrigo apanhando para poder abrir o cara opa, tem uns parafusos aqui sim parafusos de lado, cara olha isso são parafusos aqui, ó eles estão meio de lado eu vou tentar tirar eles vamos ver tirei um e vou tirar o outro de cá do outro lado tem o mesmo estilo um parafuso meio deitado justamente para a chave entrar aqui, ó dá para fazer um vídeo só de desmontagem nesse motivo certo ó deixa eu ver se eu consigo agora ou tem mais alguma coisa que eu deveria saber mesmo tirando os parafusos aqui não saiu não tá vamos ver aqui atrás aqui eu já consegui levantar ó será que tem parafuso aqui? pode ser que tenha viu tem um negocinho estranho aqui eu acho que pode ser que tenha um parafuso aqui mas tem uma fita aqui também não mas não tem parafuso aqui não eu entendi o motivo da fita será que é por baixo aqui tem parafusos? também não eu hein será que se eu puxar? também não vou tirar aqui essa frentinha não é bem frentinha, né? cara, é muito ruim você trabalhar com um aparelho que você nunca trabalhou antes você não tem nem noção de como faz para poder abrir o aparelho, né? poder desmontá-lo, né? olha isso olha isso muitos cabos caramba se alguém já abriu essa parede já está rindo na minha cara pensando pensando poxa Rodrigo está fácil isso aí é só assim 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 cara como que você não dá conta? cara será que eu tenho que tirar aquela parte de cima? porque aqui ele está preso ele não vai sair tem um negocinho aqui estranho eu não tenho ideia para que serve isso aqui é, está bem preso aqui difícil não é fácil por isso que é difícil porque se fosse fácil não era difícil era fácil difícil é o contrário do fácil mas a gente consegue fica tranquilo vamos lá eu vou tentar levantar esse negocinho aqui cara mas depois de desmontar tem que montar de novo ou não precisa? posso entregar desmontado? cara mas como é esse negócio aqui bicho apanhando bonito aqui não tem mais parafuso tem certeza que não tem mais nenhum parafuso aqui parafuso na tela aqui aqui do lado eu não consigo fazer nada e com jeito aqui acho que com jeito ele vai sair cara quanto tempo para desmontar isso? não sei não realmente não sei realmente estou perdido tenho medo de puxar e quebrar então leva forçadinho aqui é essa parte não sei se vocês estão vendo aí essa parte aqui olha lá assim essa parte aqui está presa aqui por baixo então assim era para sair essa parte da frente para sair essa parte da frente aqui não as vezes dá certo para sair essa parte aqui que eu falo da frente na verdade é de trás acho que eu tenho que dar uma forçadinha acho que eu consegui entender aqui o lance eu acho não tenho muita certeza cara não consigo desmontar opa opa saindo saindo assim né daquele jeito que eu tenho Cara, eu tenho a certeza que tem uma pegadinha nisso aqui. Ó, o notebook tá ligado. Ó, vamos desligar ele. Provavelmente apertei algum botão aí que eu acabei ligando ele. Eu tenho a certeza absoluta que tem uma pegadinha aqui nessa desmontagem. Alguém será que já tentou desmontar e não conseguiu? Tem grandes chances também. Ou esse notebook é daqueles que não pode ser desmontado, porque uma vez desmontado não monta mais. E o Rodrigo não tá sabendo de nada e tá mandando ver. Tá estranho. Aí é assim, depois que você desmontar uma vez, depois você consegue desmontar várias vezes. Mas a primeira vez, cara, a gente fica muito perdido. Eu ainda acho que isso aqui tinha que sair. Só que eu tô com medo de forçar. Não sai. Aqui, quanto tempo? Não sei. Eu vou dar o pause. Se caso eu não estiver conseguindo aqui, eu vou dar o pause. Porque não faz sentido. Vocês ficarem aqui assistindo isso. Ó, aqui. Ah, achei, ó. Tem parafuso por baixo. Então, ou seja, ele não vai sair enquanto eu não tirar essa outra parte aqui, ó. Tá vendo? Tem parafuso por baixo. Ó, saiu. Tem que dar uma leve forçadinha, tá? Dá medo. Dá até aquele... Nossa. Tem aquele gelo no coração. Como é que você vai dar aquela forçada? É por travas aqui, ó. Ele faz barulho. Aquelas travas plásticas. É isso. Olha. Saiu. Quebrou nada não, né, filho? Por favor. Vamos puxar aqui. Pera aí. Mas é isso. Quando você tem aparecendo um cabril antes, claro que você vai sofrendo, hein? Ó. Ó. E aí. E aí. E aí. E agora não temos que ter muita Fazer muita força pra tirar não Pelo menos eu acho que não, vamos ver Se vai conseguir pegar ele Peguei Puxou Pra frente, será? Empurta Mesmo assim não quer sair Que beleza Que maravilha Aqui deve ser só levantar Eu tô Muita cautela Essa aqui sai aqui Também E aqui A gente vem Tá Aqui também não dá Aqui também Ele tá como se tivesse preso Eu ainda não consigo identificar Se ele tá Aqui, esse negócio sai E tem parafuso por baixo Ai ai E depois tem que entregar Montado Que beleza Rodrigo Sofrendo Tô doido pra ver como é que ele é por dentro Ó, sem força Agora ele tem alguns cabos Na verdade Ele tem só um cabo Olha como é que ele é por dentro A verdade é que ele tem só esse cabo aqui Que é o cabo aqui dos botões Dos botões Vamos Puxar ele aqui Pronto Tá lá Olha o tamanho da bateria do bicho Tamanho da bateria do bicho Ó Tá aí Tá aqui o cooler Primeira coisa que a gente vai fazer Vai desconectar essa bateria Tá Tentar descobrir aqui Aonde que tá Aqui ó Tá aqui Que vem pra cá Tá Que dá aqui Então eu vou desconectar ela Aqui ó Primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai desconectar isso aqui Assim que eu conseguir pegar alguma coisa Que eu possa Fazer assim Consegui Tirar Quase né Prontinho Bateria desconectada Provavelmente vai ser melhor Tirar a bateria Tá Pra não ganhar espaço Aqui ó Porque já tem cabo aqui Que já tá Ah deu certo Esse cabo aqui chegou pro lado Parece que chegou Vou colocar no microscópio Pra gente ver mais Assim Agora a gente tá sem a bateria Aqui ao contrário Ao contrário Levanta de cá Aí Que eu vou colocar aqui normal Por enquanto E vou apertar ali Beleza Espero eu Não Não cortou cabo não Tá Ó Tá perfeito Bom Beleza Sem a bateria agora Voltando aqui Ó Então aqui tá o cooler Eu coloco ele assim Eu prefiro Prefiro sempre ver Dessa forma Não sei por que Tá Então tá aqui O cooler O dissipador Vai ter que desmontar ele por inteiro Pra ter acesso Só pra fazer a higienização dele Só que Cara Então ele não tem HD Igual eu imaginava mesmo Tá Ele não tem HD Ele tem aí Prodbios aqui Ó Vamos dar uma Uma olhada nessa placa dele Olha aí Aqui é o DC Jack O amarelo é o DC Jack Aí ele vem aqui Entra aqui E aqui Ele vem Aqui eu tenho esse chip Que eu ainda não sei O que que se trata É o PIDA Não sei Ainda não sei o que é De cá Eu tenho outro chip Também não sei o que se trata Isso aqui parece mais um tablet Tá Aqui tem umas SM Isso aqui é a Super IO Olha lá Mac Alguma coisa Aí de cá Nós temos um cristal Nós temos uma Super IO 64 quer dizer que é de 8 megas E é isso Essa é toda a placa Vocês acabaram de conhecer Toda a placa Do notebook Que é isso É isso então Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou tirar essa bateria aqui Vamos tirar a bateria O que que a gente vai fazer Ele vai fazer uma higienização Nele E O que eu queria Era fazer ele rodar um sistema Nele Que não seja o sistema Que já tá nele A gente vê se o defeito Era sistema Grandes chances Que sim Bom Deixa eu ver Prontinho Ok Aqui é o cabinho Que liga ali Liga a bateria Esse aqui é outro cabo Que eu não sei pra onde que vai Placa tá aqui P2 Tudo beleza Tá Nós vamos ter que continuar desmontando Galera A gente tem que fazer a higienização dos caras Vamos ver aqui esse cooler Como é que ele tá Será que só de eu tirar aqui Já consigo Aqui tem esse cabo aqui Que tá ligado aqui Ligado de lá Cara Dá medo de desmontar Ainda bem que tá filmado Qualquer coisa Eu olho aí Eu olho aí E vejo Como que remonta Eu vou ser bem sincero Ó O cooler saindo aqui O dissipador passa por trás aqui Vamos ver se tá muito sujo Esse cara aqui Esse cara aqui não precisa tirar ele todo não Vou deixá-lo aqui O cooler tá conectado por baixo aqui Vamos ver se tá sujo Ah Muito pouco Muito pouco Cadê mesmo Tá muito pouco sujo Tá muito pouco sujo Beleza Mas cuidado com os cabos Porque facilmente você acaba rasgando um cabo desse Ok O dissipador tá aqui Que traz pra essa placa aqui Eu vou deixar aqui o cooler no mesmo lugar que ele tava Tá A gente não vai precisar dele agora Eu vou deixar ele assim E aqui ó Eu vou tirar São um, dois parafusos Vamos lá Vou ter que desconectar aqui também Esses cabos Vou desconectar primeiro esse cabo E esse cabo aqui Ó Desconectei dois cabos aqui Tá na placa Tem um outro cabo aqui ó Não é fácil Beleza Aí tem mais cabo aqui Por que que a gente quer? A gente quer trocar essa passa térmica Né? Ó Mais um cabinho aqui ó Desconectado Mais Esse cabo aqui Ele é só de puxar Se eu não me engano Vou olhar de perto pra garantir Pra não fazer nenhuma burrada Tudo que eu não quero Esse cabo aqui é só de puxar Tá vendo aqui? Se eu pegar ele aqui Puxar ele Ele tem que Sair Isso Esse outro aqui é de levantar Eu posso simplesmente só levantar ele Assim que der É claro Pronto Levantei Esse outro cabo do lado Também de puxar Pronto Esse outro aqui Também de puxar Pegar com o dedo mesmo Minha pinça não tá me ajudando Isso Muito cuidado pra não Né? Não rasgar nenhum cabo E agora a gente já pode esparafusar o garoto aqui Também não é tão assim É porque é falta de costume, né pessoal? Se pegar umas 10 máquinas dessa aqui Você já tá fazendo isso aqui tudo de olho fechado Mais um parafuso aqui Tá Ainda tá preso Muito bem preso Vamos ver o que que se trata Aqui tá solto Ah, tem outro parafuso aqui E tem inclusive O parafuso aqui não tá sozinho não Olha os detalhes Tem esse Cara aqui, ó Que tá nesse parafuso Tá ferrado aqui, ó Tá vendo? Vamos ver se agora sai Ou se ainda tem mais parafuso Cara, ainda tem coisa aqui Parece É por baixo desses caras aqui Tem alguma outra coisa segurando E forte, viu? Vamos ver Parece Nossa, ele tá muito Parece que tem algum parafuso Que eu não tô vendo Ele tá cego Ó Aqui Ok Mas aqui, ó Ah, pode não ser Pode ser a passa térmica Quer ver? Vamos dar uma puxadinha Olha como é que a gente descobre as coisas Olha isso Não gosto muito de forçar, não Mas aqui Ah, tem um cabo aqui, ó Tem um cabo por baixo aqui, ó Vamos ver Também tá segurando Segurando 3.500 cabos Tudo compacto Vocês não tão vendo, né? Esse aqui também tem um cabo, ó Só que eu não consigo ver onde que ele vai Olha, ele tá segurando mesmo Então eu tenho que levantar de cá pra lá Tem algum parafuso aqui? Eu tô levantando tudo tão devagar Tão com calma Eu não quero problemas Cara, aqui, ó Tá muito firme Aqui Essa região tá muito firme Ah, olha aqui Olha aqui, quer ver, ó Quer ver que aqui por baixo tem um parafuso? Olha lá Olha lá Olha ele lá Olha ele Olha lá Olha lá Rapaz Vamos ver agora Agora tá saindo Deixa eu ver pra cá Ó Agora tá saindo Devagar Aqui Rapaz Eu quero ver eu montar esse negócio Quero ver eu montar esse negócio Ó Deixa eu olhar aqui Tudo isso pra trocar uma pasta térmica, hein? É Tá sendo seguro agora só por esse aqui mesmo, tá? Tá Eu não tô entendendo É onde que eu Eu tiro ele Cadê minha Minha lupa? Deixa eu ver se eu entendo Por baixo Mas como é que eu vou tirar por baixo? Porque eu tenho que Ué Essa aí eu não entendi Tem uns fios Aqui também Pode estar atrapalhando Vou tirar Espero É Tem alguma coisa colada aqui Beleza Já entendi Aqui Aqui não sai Por causa dos fios, tá? Aí E aqui Pronto Agora sim Agora eu já consigo levantar mais Só que ainda assim Tá muito preso aqui, ó Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Aqui, ó O HD dele Tá aqui, ó Olha o HD dele Tá vendo? O HD dele é esse Esse carinha aqui, ó Por baixo aqui Tá Tá M2 Que chama M2 Tinha que fugir do nome Tá Gente, mas peraí Como é que eu vou fazer Pra me tirar isso aqui? Tem que tirar o HD primeiro? Vamos Vamos tirar esse HD primeiro Ok Aos poucos vai tirando tudo Na hora que a gente vê A gente desmontou Daqui a pouco sai até com um teclado na mão aqui Ó Aí Eu vou tirar aqui, ó Ok Agora ele ficou até mais fácil, ó Mais fácil, né? É a mesma coisa Como é que funciona isso aqui? Eu acho que aqui tá preso É Cara, depois eu vou ter que Na hora de montar isso aqui Eu vou ter que ter um cuidado Me relembrar tudo Não é fácil, não Aqui, ó Parece Como é que é isso aqui? Então, isso aqui tá solto Isso aqui tá solto Eu acho que é o fio Que não deixa Ah, é o fio mesmo Esse fio Como sempre Atrapalhando, ó Se eu tirar o fio Aí, ó Tirei o fio Agora eu acho que eu consigo tirar ele Eu acho Tem muita certeza ainda não Ó Tá vindo Bem devagar Saiu um negocinho aqui Que eu Quero até ver Eu consegui colocar de volta Cara, esse aqui tem que sair, não? Ele sai Ah, cara Tem um termopad aqui, ó Esse termopad Ele fica bem aqui, ó Para o O M2 Ok E aí, finalmente A gente conseguiu Remover a placa-mãe dele Ó, tem outro termopad aqui Tá, beleza E aqui nós temos o processador Que beleza Que maravilha Um ano depois 38 minutos Pra gente conseguir Ó E aqui vem Meu problema não é desmontar Meu problema é montar depois Ó Eu vou deixar assim por enquanto Porque não faz nem sentido Eu querer ficar tirando isso aqui Né O que eu preciso tirar aqui mesmo É esse cara aqui, ó Vamos tirar ele Limpar Trocar E remontar Eu vou fazer tudo isso em vídeo Fazer tudo isso em vídeo Tá, e acabou Que eu nunca vou conseguir Olha aqui O M2 Eu não vou conseguir Colocar um outro sistema nele Mas eu ainda acho Que esse negócio dele Demorar a desligar Tem ligação com o sistema Cara Eu vou ser bem sincero Será que alguém tem a BIOS Desse cara aqui? Eu não sei se eu Removo a BIOS dele Funcionando Será que eu removo Essa BIOS? Eu vou pesquisar Pra ver se alguém Tem a BIOS dele Vai que um dia Ainda chega, né? Um desse cara aqui Cara, esse aqui Tá pregado Caramba Não sai não Por que que tem que ser Tudo difícil? Por que que não pode Simplesmente sair? Tem alguma coisa a mais Que eu não tô vendo Por baixo Vamos ver Forçar de um lado Pro outro primeiro Nossa senhora Pasta dura pra caramba Nunca foi trocada, né? Claro que não Não teve um louco Dentro da NAB Esse equipamento aqui Antes de mim, não Acho que ninguém aceitou, hein, Renato? Renato, pode confessar Você mandou pra alguns lugares E a pessoa não quis abrir Foi mais esperta que eu Falou, não Isso aí eu não abro não, bicho Esse daí eu não tenho como Cadê o O meu cartão? Ué Cadê? Ué Cadê o meu cartão? Vou me limpar isso aqui, gente? O que aconteceu com o meu cartão? Eu me joguei fora E depois eu não peguei outro? Puxa vida Isso aqui tá muito duro Pra limpar Só comprar pra gente Peraí Eu tenho aqui um monte de cartão Que eu não lembro Acho que eu não tenho Mas peraí Pode ser esse aqui Não adianta vocês querem olhar os números e tudo mais Porque esse aqui não funciona Espera aí Esse aqui é o que eu tô usando agora? Não Esse aqui venceu Júri de 2022 PagSeguro Propaganda Propaganda do PagSeguro Ó O que a gente vai fazer? A gente vai limpar ele Aqui É, realmente tá bem dura essa pasta Faz um pouco de sentido Talvez tava esquentando bastante Tá Mas ainda assim Não é Eu acredito Que não vá resolver o problema Que a gente viu ali Tá Que era de desligar ali o negocinho Ó É, bicho Isso aqui é um desafio, hein Cara, tava duro demais Olha isso Tava fazendo efeito, mas não A gente vai colocar aqui uma Arctic Silver 5 Pra garantir Ainda mais um equipamento tão difícil desse De desmontagem É bom a gente Fazer o serviço bonitinho e direito, viu gente Não que os outros também a gente não faça Mas isso aqui é bom A gente tem um cuidado Extra Tá Eu quero saber depois Onde que vai esse cara aqui, bicho Só vi que ele saiu Acho que ele fica por baixo ali Onde encaixa esse cara aqui, ó O M2 Mas eu não tenho muita certeza É, se bem que foi daquela região ali Que ele caiu, né Tô aqui preocupado já com o que vem A remontagem Eu acho que eu vou extrair essa bios, tá Talvez eu faça até uma limpeza ME Vai que tem ligação Né Vocês acham Vocês fariam Eu acho que compensa Perfeito Vou limpar essa plaquinha aqui, ó Beleza Beleza pura Agora Tinha um rapaz aqui na minha cidade Que falava Beleza pura, tomate maravilha Alguém já ouviu essa expressão? Acho que era só ele Beleza pura, tomate maravilha Acho que ele aqui na cidade mesmo Falava isso Vou pegar aqui a pasta Ó Vamos colocar aqui Não é muito Tá Você vai colocar aqui só o suficiente mesmo Pra Cadê meu bico do negócio? Perdi Só o suficiente Pra Fazer ali o contato Com o dissipador Eu expliquei isso aí Em vários outros vídeos Geralmente eu não gravo mais Esse tipo de higienização Mas esse aqui é um caso à parte É um equipamento muito diferente Né É um equipamento aí Que provavelmente Poucas pessoas vão pegar Nas suas bancadas Porque A história que o Renato me contou É que esse aparelho foi comprado Em 2015 Eu acho Nos Estados Unidos O mais estranho é que foi comprado nos Estados Unidos E o teclado dele é italiano Mas é isso Essa é a história Tá Então trouxe de lá Então provavelmente Quem tiver esse Esse aparelho aqui Na bancada Vai ser mais ou menos A mesma história Alguém trouxe de fora Né Prontinho Tá lá Passar o restante aqui Agora a gente já vai colocar aqui O Agora eu já vou colocar o dissipador aqui Era assim Né É Ah, deixa eu ver um negócio ali Tava com a coleta Marcada Com a hora marcada Deixa eu ver se tá dando certo Daqui a pouco eu devo mandar um recado aqui Deixa eu só mandar um recado pro rapaz aqui Cadê Pergunta pra você já está em casa Porque o motoboy já deve tá indo pra lá Já está em casa Aí eu já aviso o motoboy também Já tava tudo avisado Mas Né As pessoas às vezes esquecem, né Ser humano é falho, né Galera Beleza Falou que já tá em casa Vou verificar Se o motoboy já está a caminho Já está indo Deixa eu ver se o Wellington já está indo lá O Wellington O Eduardo já está No local Quando quiser pode ir Beleza Agora O Wellington já visualizou também Eu vou narrando pra vocês Tudo que vai acontecendo Enquanto isso Vocês vão vendo aqui Peraí Peraí O que aconteceu aqui O que que isso aqui tá aqui por baixo Assim Ele é pra ser assim mesmo É É Aqui então Mandou um áudio Poxa Deixa eu ver se eu consigo ouvir Esse áudio Beleza Apertar bem isso aqui Tem que ouvir o áudio aqui Peraí só um minutinho Deixa eu ver aqui Meu brother O Vitor já tá subindo lá Tá Acabei de falar com ele aqui Tá lá no início da Marabá Subindo pra buscar pra você Tá bom Maravilha Obrigado Beleza O rapaz já tá subindo lá Pra buscar Falar com ele aqui Já está A caminho Beleza Vamos continuar Aqui Desculpa aí pessoal Mas Aqui é vida real Não tem um jeito De a gente Deixar de fazer nossas coisas Devido a gravação Ó Seguinte Aqui eu tenho uma BIOS Pergunta é Eu dessoldo essa BIOS Passo o backup Dela Será? O que que vocês acham? Vocês fariam isso? Vai que daqui uns tempos O Renato entra em contato comigo E fala assim Rodrigo Tá com problema de ligar Essa imagem Ou tá com problema de BIOS E eu não vou ter a BIOS dele Eu vou fazer Vai Vou fazer rapidinho Acho que convém A gente fazer O que que vocês acham? Convém? Sim ou não? Vocês também fariam? Rapidamente aí um Um backup dessa BIOS A imagem não tá ficando legal Nossa A imagem não ficou nada legal O que aconteceu? Essa foi a melhor imagem Eu vou fazer, tá? A gente vai tirar ela Vou colocar na gravadora Porque Como eu tô falando pra vocês Como é um equipamento bem Ah Deixa eu ver qual que é o modelo dessa placa Deixa eu ver se tem como eu ver o modelo aqui Nossa Tem tanta coisa aqui Depois eu vejo Depois eu vejo Depois eu vejo Ó Batei o calor Vou tirar O arquivo de BIOS daqui Talvez eu seja o único Que vou ter esse arquivo aqui agora Talvez tenha ela espalhada Pra todo lado aí Ó Rodrigo Rodrigo Por que você só não coloca a garrinha jacaré E lá, 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 lá Ó Pessoal Eu já prefiro dessoldar Tá Eu já sei que é uma coisa mais certa A garrinha jacaré Até funciona Mas às vezes leva muito tempo Ó Ó Vamos ver Tá quase saindo já Caramba É Demora Aqui o bocal também Aqui é um bocal menor Tô silêncio Tinha colocado o bocal maior Saiu Ué Movimentou e não saiu Calma Ó Notem que ali não tem marcação de pino 1 Vocês conseguem ver? Então se a gente olhar aqui Ó Qual que é a marcação do pino 1 aqui Vamos ver A gente mesmo pode fazer essa marcação Ó O pino 1 tá voltado pra cá Tá Então eu tenho que lembrar que o pino 1 tá pra minha esquerda Só pra me lembrar Que até eu fazer todo esse procedimento aqui Eu vou acabar esquecendo O pino 1 tá pro lado do cotonete Beleza Vou pegar aqui a gravadora Prontinho 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 Tá Vou tirar a minha de tela E vamos ver se ele já reconheceu Já reconheceu Fazendo a leitura Ah Reconheceu nada Anula Isso é normal Quer ver? Vamos olhar aqui No microscópio Que Isso aqui não deve estar legal Quer ver? Ó Alguma coisa tá errada Apesar de reconhecer lá Depois ele Tá vendo? Tá tudo torto Vou tirar aqui A gente vai colocar aqui assim Olha lá Mais o nosso lado esquerdo aqui Que não tá muito legal Tá vendo? Então aqui a gente vai vir Vamos arrumar ele bonitinho Ou ao menos tentar Arrumar ele bonitinho Aí Isso O pino 1 lá parece O pino 1 meu sempre fica meio esquisito Mas dá certo Tá Confie Confie Vamos de novo Partilhar a minha de tela Trazer vocês pra cá Dar o tempo ao tempo aqui Deu Ó Reconheceu Faz a leitura Ainda assim não há chip Ainda assim não deu Ele reconhece Mas depois ele não consegue Ó Falou que o contato dos chips estão Estão ruins Tá Eu vou Eu vou ajeitar aqui Pra minha conta Tá Não vou nem Mostrar pra vocês Não Não vai assim Eu dou uma mexidinha Aqui de leve Né Na Epron de bios Nós vamos tentar de novo Às vezes é só um Um teco Ó Fez a leitura 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 não Desculpa Reconheceu Vamos de novo Reconheceu de novo Faz a leitura Pino 5 agora Agora o pino 5 que tá com problema Agora vamos voltar aqui Pino 5 com problema Qual que é o problema do pino 5? Ele pino 5 lá Ó Tá falando que não tá muito bacana Rodrigo Então vamos empurrá-lo aqui Ó Vou fazer assim Vou fazer aqui assim Empurrando ele E voltando Perdão Se você está aí assistindo isso E está entediado Imagina eu Que pensa Anular Fazer novamente a leitura Agora já não encontrou Mas eu não sei também se Agora que ele piscou verde ali Tá Vamos de novo Não Realmente agora Deu tudo errado Vamos Ajeitar aqui de novo Parecia que estava tudo 100% Parecia Mas de repente Deu tudo errado Já mexi aqui nele de novo Vamos ver Agora reconheceu Faz a leitura pra mim Aê garotinho Cara Pra ser simples assim Desde o início Por que não foi? Eu não sei Eu vou salvar ele aqui Primeiro como Sony Depois eu pego os modelos certinhos Eu sei que no título Geralmente eu já coloco aí Mas é porque O título é a última coisa Que eu faço no vídeo Faço tudo errado Os caras ensinam aqui Os caras ensinam aqui primeiro Você tem que saber qual que é o seu título Pra depois você gravar o vídeo Mas aqui é tudo bagunçado mesmo Pera aí Vai cá Aqui Meus 2023 Estou criando Estou criando pessoal Pacote aqui pra 2023 Mais pro final do ano Deixa eu colocar aqui Sony Renato Mais pro final do ano Eu lanço esse pacote aí Pra vocês Tudo que eu baixar aqui Tudo que eu fizer Aí depois vocês vão ter esses pacotes aí Bom A gente já fez Será que a gente Verifica pra ver se tem Uma limpeza ME Para fazer Será que eu arrisco Fazer essa limpeza ME E depois vai Que esse negócio De abrir problema Mas vamos ver aqui Vai Ei Se não Eu quero é Sony Vamos ver se ele chega A fazer essa limpeza Sony Renato Olha Apareceu tudo aqui Que beleza 9.5.2 19 14 Não 19 40 19 40 9.5 0.5 2 Eu tô longe Aqui ó 19 40 Seria esse Eu vou salvar Aqui com a limpeza ME Vou jogar aqui Vamos fechar E eu vou Eu vou Eu vou fazer Eu vou fazer Vai que era esse o problema Desde o início Hã? Sony E se não der certo Vamos ter que desmontar Tudo de novo Se não der certo A gente desmonta Tudo de novo Cara Aí é beleza Ai meu Maravilha Bem vindo ao nosso mundo Está gravando Está apagando Neste momento Queria beber uma água Ah eu ia olhar meu zap Mas não posso Não Vocês vão ver as conversas Tudo aí Peraí Deixa eu ver aqui Não Só mandou um ok Nada demais Beleza Verificando E deu tudo certo Agora é o seguinte A gente vai tirar aqui Vamos Vamos Ressoldar E se por um acaso Com isso Ele começar a desligar Normalmente agora É porque Precisava fazer uma limpeza ME Tá bom? E para resolver o problema Não era problema de sistema E sim problema de bios Tá? Que também pode ser Onde já está aproveitando aqui Lembrando que o pino 1 Fica para o lado do cotonete Eu vou colocar nessa posição aqui Porque eu acho melhor Vou inclusive Trocar esse bocal aqui Deixa eu ver se ainda está quente Olha como a gente verifica Tá Está quente Nossa Está quente demais Vou pegar aqui O picate Eu vou trocar Com um bocal Um pouquinho maior Porque esse bocal aqui Está muito pequeno Isso Não precisa ser muito maior Não Isso Um maior Um número maior Beleza Agora Eu vou trazer vocês Para o microscópio Nós vamos vir Aqui no carinha Vamos vir aqui Tá aí Pino 1 está ali Tudo perfeito Agora a gente vai ligar Aqui a nossa estação De ar quente E vamos Colocar ele na posição Esperar a estação Esquentar um pouquinho Bater o calor E aí começa a nossa remontagem Nossa simples remontagem Remontagem simples Rápida Fácil Coisinha à toa E depois de remontar A gente vê se vai funcionar Que delícia Aquele frio na barriga Então se você está aí ainda Não vai embora não Fica aí Vamos assistir isso juntos Vamos fazer isso juntos E claro que depois Vou manter ele em testes ainda Ainda está Vamos ver se agora ele vai Alinhar Ele cá Ainda não derreteu Agora sim Entrou em fusão Vou pressionar Vou pressionar para baixo De um lado E do outro A gente vai conferir pino a pino Para garantir mesmo Ficou bem soldado Aqui eu estou botando força Vendo se o pino vai movimentar Se ele vai mexer Então Do outro lado Mesma coisa Esse está movimentando Agora eu vou pegar o ferro de solda Só que tem que ligar o ferro de solda aqui Está vendo que o último está movimentando Aí você fecha Acha que está tudo 100% E não está Chegar mais perto Vou até virar ele Para ficar mais fácil de soldar Pronto Aí o que acontece Você vai e fala assim É tudo 100% Aí não está Perfeito 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 É só aquele mesmo Só a gente passar um pouquinho aqui De fluxo Bem de leve Só para facilitar essa soldagem Pronto Pronto Só a gente encostar o ferro de solda ali Está soldado E vamos começar essa remontagem Caramba Rodrigo Rapadura é doce Mas não é mole não Não é não Olha aí Só isso Perfeito Ok Perfeito Agora a gente vai começar Nossa Remontagem Dá até aquele suspiro Nossa remontagem Espero eu Dê tudo certo Não vai ser tão difícil assim também Os cabos a maioria Está tudo aqui No cantinho Vou começar Aqui Pelo seguinte Aqui a gente tem que colocar Esse cara Aqui E aqui Eu tenho que Levantar Todos os cabos Que vão por cima Então é esse Esse E São esses Os cabos Ah Esse aqui também Ok Então aqui a gente vem Peraí O que é esse aqui Esse aqui é o Cabo Espera Essa fita Essa fita aqui Se eu não me engano Se eu tirar ela Ela gruda Sim É uma fita Que não foi tirada Nem pela fábrica Era para grudar Aqui em cima Vou deixar assim Ok Ok Então vamos lá Aqui Aqui Ali Ali E aí Agora galera Eu quero saber Quem é Deixa eu desligar Meu cara Quem é Que vai dar conta De esperar Eu montar Esse cara Aqui Ah Peraí Tem uma coisa Errada Aqui Que eu estou Fazendo Eu tenho Que começar Passando Aqui Passando Esse cara Aqui Por baixo Do fio Sim Isso Ah E tem outra coisa Peraí Antes de passar Qualquer coisa Vamos ver Esse cara Aqui Como é Que ele fica Aqui Hum Não vai ser Tão difícil Não Parece que ele Tem um encaixe Dele aqui Deixa eu ver Aqui Ou seria Aqui Aqui Achei Que ia ser Mais difícil Poxa Aqui Tem um lugar Certinho De encaixar Eu acho Eu acho Deixa eu ver É isso mesmo Aqui tem um lugar Certinho De encaixar Deixa eu ver Se vai dar certo Bem aqui Aqui E aqui Isso E aqui E aqui É Vai ser Vai ser Passinho É isso Vamos Modar Isso Aqui Vai ser Simples Pra caramba Vamos ver Vamos ver Subir Mais Tá Cadê o Negocinho Tá Cadê o Negocinho Mas eu acho Mas eu acho Eu acho Que é aqui Eu acho Que isso aqui Encaixa Ali Minha opinião Vai Aqui Ali Ali não é Ali eu lembro Acho que é aqui mesmo Eu acho Que vai Vai ter que encaixar Ali Bom Vamos ver Vamos ver Aqui Eu acho Que é isso Aqui Esse aqui Passa por dentro Ou por fora Essa parte Que eu acho Vai ser Mais chata Porque Realmente Ele saiu Na minha mão Ó Encaixou Ele saiu Na minha mão E eu não sei O que que era Entendeu Eu não entendi Bem Ele encaixou Ali É isso Poxa Quanta dificuldade Hein Rodrigo Nossa senhora Achei que o negócio Era mais complicado Agora aqui Vocês não estão vendo Isso aí Estão vendo Só uma bagunça Passando coisa Agora aqui Aqui dele encaixe Aqui vai vir Esse fio Vai passar por cima Aqui Era o que estava Me atrapalhando Antes Esse aqui Esse daqui Aqui Esse daqui Aqui Tá E antes De eu fazer Essa bagunça Aqui Eu quero ver Se eu consigo Recolocar Espera Espera Esse daqui Ah Entendi Esse negocinho Aqui É pra dar A sustentação Aqui É o suporte Do 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 negócio Que vai encaixar Ali Então tá Espera aí Então eu acho Que como eu coloquei Ele aqui Agora Eu tinha que ter Que colocar Ele depois Que agora Como é que eu vou fazer Pra não encaixar Isso É só levantar Um pouco Espera aí É verdade Aqui Espera aí Se você leva Três horas Pra montar Você vai gravar Três horas Não sei não Espera aí Eu achei o lugar De encaixar Ali Mas Aqui Consegui Mas aqui Tá chato Mas ele vai conseguir Vai ter que passar Por baixo Isso aí É duro O que acontece É que esse negocinho Eu perco a visão Eu vou tirar ele Pronto Agora eu vejo Agora eu tenho A visão correta Visão Sem atrapalhar Em nada Não que coisa Atrapalha Aqui Realmente É eu não saber Exatamente Agora deu Encaixou É eu não saber Exatamente Onde que vai dar O encaixe Mas agora Deu encaixe Aqui também Deu encaixe Agora É o seguinte O que você faz Antes de começar A parafusar Você começa a puxar Os cabos Pra cima Olha bem Onde que vai Cada cabo E já começa A puxar Esse aqui Esse aqui Que tá por baixo Tem que puxar Pra cima Esse daqui Vai vir aqui Vamos ver se ninguém Mandou recado Porque eu não tô Olhando nada Cara Então o cara Mandou recado Aqui Deve ter falado Que já pegou lá Deixa eu só ouvir aqui Rapidinho O cara Pegou lá O computador Aí Aqui Já puxei Aqui também Aqui Tudo bem Isso aqui vai ser Isso aqui é molido A gente encaixa Vai ter encaixado E agora Tá tudo pronto Eu vou primeiro Encaixar os cabos Pra depois Parafusar Então Aqui Esse cabo Encaixado Esse cabinho Esses cabinhos Aqui Esse aqui Por exemplo Acabou de chegar Aqui pra entregar Deixa eu lá pegar Só um minutinho Vou dar o pausa Prontinho Tá entregue Tá aqui Já comigo Deixa eu avisar O rapaz O rapaz Já está comigo Já está Comigo Assim Que possível Vou analisar E te aviso Voltando Pra cá Onde nós Paramos Agora a gente Vai colocar Esse cabo Aqui Esse cabinho Aqui Tá vendo Onde que ele tá Por isso que é bom Você não parafusar Antes Se você precisar De movimentar A placa Precisa de levantar Tirar o cabo De algum lugar Tá vendo Esse aqui Vai ter que tirar ele Ó Tirei E agora A gente pega O cabo De volta A mão mesmo E vamos Colocar ele aqui Ó Ao menos Tentar Né Aí A gente Empurra Acho que A pinça Vai ser mais fácil E se a pinça Segurar Segurou Olha aí Ainda não tô satisfeito Não Beleza Deu certo Próximo cabo É esse de baixo Aqui Esse Mesma situação Mesma coisa Esse eu acho Que com a mão Vai ser mais fácil Também Cadê Minha curiosidade Minha curiosidade agora É saber se quando a gente ligar Vai tudo vai funcionar Ou vou ter que fazer depois Isso aqui tudo de novo Ai ai Não consigo Só com a Com a minha mão Vou fazer com a pinça O negócio aqui tá meio ruim Tá meio distante pra mim Agora Ficou melhor Isso Já tá indo aí Meu Deus Esses cabos assim Só de conectar Assim É muito ruim Eu não gosto Entende Quem gosta Esses cabos Eu acho Esses muito chatos E facilmente Você perde Essa parte azul Aí fica Mais chato ainda Cara O cabo aqui Vou ter que descone Aí Descola ele um pouco Porque ele não tá nem conseguindo Chegar direito Agora chegou Agora foi Ou agora vai Pelo menos Eu acho Caramba Nem parece que o track Conecta ali Parece que não tem nada Aqui por baixo Foi Aí Garoto Conecta bonitinho aí Perfeito Agora eu posso voltar Colar ele aqui E aqui Esse cabo Ele é do que Parece ser do alto-falante Se por um acaso O som não funcionar É porque o cabo Não ficou bem conectado Eu não gosto desses cabos Vamos aqui agora Para o próximo Que é esse cabinho Aqui Esse cabinho Também é outro Facilmente Você parte ele Tem muito em celulares Esse cabo aqui O cabinho Chato também Meu Deus Os caras também Inventam Cada coisa Que eu vou te falar Pronto Pronto Esse aqui Pelo menos Ainda tem umas orelhas Aqui Para você pegar Tem que pegar na orelha É do engenheiro Que inventou Essa história aqui Vamos ver o outro cabo Aqui Mais um cabo Que vai ser chato Para caramba De pó Se bem que esse aqui Não vai ser tão chato Porque esse daqui Pelo menos Acho que só Passar o fio Por baixo Aqui Esse aqui Ao menos Os caras Inventaram Essa pecinha Aqui Que você levanta E aí Você vem aqui E fica mais É para ficar mais fácil Vamos ver Você coloca Lá embaixo Ele vai entrar Prontinho Você não tem que fazer Muita força E trava Esse deve ser Do teclado Aí nós temos Mais outro cabo Aqui Que é o cabo Ó Temos alguns aqui Primeiro cabo Que eu tenho que pôr Esse de baixo Aqui E aqui eu tenho que levar De colocar um parafuso Que vai ficar preso Também Essa parte terra Vai saber Se é terra mesmo Às vezes a gente acha Que é terra e não é Preso Agora Eu tenho Esse cabo aqui Mais um daquele Não Esse aqui é só Colocar ele aqui E baixar aqui Ok E esse daqui É a mesma coisa Ok Cara Eu espero Que eu não esteja Esquecendo nada Esse aqui Se você não levantar Aqui O cabo não entra Aí Então você vai Já foi ali Agora você vem aqui Assim que ele quiser Tá Às vezes você está Olhando Achando que ele está Indo para o lugar certo Aí Um pouquinho mais para cima E aí Agora Faz força aqui Para baixo Fazer calma aqui Com o dedo Que é melhor Esse de lá Eu achei que ficou Meio exposto ainda Vou levantar aqui Ver se eu consigo Empurrar ele mais Estou fazendo força Ok Bom E Cara Os cabos Acabaram Acabou mesmo? Pelo jeito Acabaram sim Ok Agora A gente vai parafusar Agora a gente vai começar Por esse parafuso aqui Esse daqui Tem que lembrar de colocar A gente vai colocar Ninguém que eles cabem Aqui Pronto Agora os demais Não tem que preocupar Tá Esse aqui era o que estava Escondido Cadê o negócio Escondido Deixa eu ver se eu acho Ah Essa partezinha Aqui Eu tirei Eu não sei se essa cola Dele Não Essa cola aqui Não vai segurar mais nada Eu vou deixar sem Não vejo muita necessidade Ah Para nisso Eu tenho que colocar o cara aqui Eu coloquei os cabos Vacilei Os cabos ainda não vem agora não Tá vendo Vacilei O cabo sai Esse cabo aqui também tem que sair E agora sim Eu vou vir com esse cara aqui Vamos colocar esse carinho aqui E aqui ó A gente vai encaixar o garoto Quando der Tá Não tem ninguém com pressa Tem que olhar aqui Com a minha lupa Para ver Eu não sei nem Acho que eu vou enfiar Esse negócio Ah tá Ok Não é tão difícil Não Deixa eu encaixar ele aqui Só que eu não sei Qual que é o lado O lado acho que está errado É assim Isso Eu lembrei que ele estava Todo azul né Ah Isso aí mesmo Agora ele vai dar Um encaixe Encaixou Perfeito Aqui eu vou passar Para cá Aqui a gente já pode Prender ele aqui Eu só vou abrir aqui Aqui assim Isso Aqui Eu vou abrir agora sim Cadê o lugar de colocar o parafuso Aí Perfeito Agora foi Deu certinho E esse cara aqui Eu não lembro se era preto O que prendia ele Ou se era prata Vou colocar um pretinho Faz diferença Não Não faz Mas A gente vai voltar com os mesmos Não é Aí E agora sim A gente vai recolocar esses cabos aqui De novo Eu estou curioso Quero ver se ele vai ligar normal Quero ver se vai dar tudo certo De cá Pronto Beleza De cá eu não tirei Deixa eu ver Esse cabo aqui Cadê? Esse aqui é o que? Ah Tem um cabo aqui A gente está conectado E eu não mexi Beleza Ok Continuando aqui então Aí nós vamos colocar aqui Eu não lembro se estava assim Ou se estava assim Eu acho que estava assim Mais provável que estava assim É Mais provável Agora a gente continua colocando aqui os parafusos Ok E eu acabei de notar que um dos parafusos que eu pus Aqui tinha dois pretos Esse parafuso aqui não é preto Aqui é prata Esse parafuso aqui é prata Não, peraí Esse parafuso era do cooler Ah não, está aqui Aqui, está aqui, está aqui Os do cooler estão todos aqui Eu tinha que separar deles Como aqui já tem um preto Eu uso o preto dali Não tem importância Pode ficar aí Pode ficar aqui Aqui já tem um preto Eu usei ele para cá Vou fazer uma troca aqui Rápido Beleza Vai dar certo do mesmo jeito Tá Agora aqui são dois pratas E um pretinho aqui em cima Ó, esse aqui Um outro prata menor E um pretinho aqui em cima Perfeito, cara Está indo bem Até o presente momento Ok Acho que já está até montado Penso eu que eu já consigo Deixa eu ver aqui Isso aqui Isso Que não tem mais parafuso Penso eu que eu não esqueci Nenhum parafuso E penso eu que eu já consigo Cara, ligar eles Eu não preciso colocar a bateria Para ele ligar Ou será que ele só liga Se eu estiver com a bateria Vamos colocar essa bateria Vai Então a gente vai colocar Os parafusos da bateria Estão todos aqui Caiu o parafuso aqui Tem um furo Aqui Que traz aqui Esse furo traz Não faz nem sentido Traz aqui no teclado Eu não entendi o motivo Agora aqui A primeira coisa que a gente faz A gente já conecta Para facilitar Se sair fumaça A gente já sabe Que deu tudo errado Coletou Não deu fumaça Ainda bem Mas também não ligou Aqui Agora a gente coloca Os parafusos aqui E torce Para dar tudo certo A única coisa Que eu não recoloquei Foi isso aqui Tá Que ficava aqui Por cima Só por uma questão Estética Eu acho Nem é para proteção Porque não é para proteger Aqui Porque os cabos Fletes estão todos Protegidos Não faz muito sentido Ok Bom Se ele ligar Está ótimo A ideia A ideia Na verdade Aqui A gente Vê o seguinte Então a gente fez duas coisas A gente fez uma higienização Troca de passo Terme Que fizemos também A regravação Da BIOS A gente vai ver Se agora com essa BIOS Regravação da BIOS Usando a própria BIOS Tá Fazendo só uma limpeza O que a gente quer saber Agora É se Não esqueça Que esse aqui Não abre do jeito Que eu penso Que vai abrir Ele abre assim O que a gente quer saber Agora é o seguinte Número 1 Na hora que eu ligar Ele vai ligar E vai dar imagem Número 2 Na hora que eu desligar Ele vai desligar normal Ele vai desligar mais rápido Ou não Pressionar o botão de power Assim que eu conseguir aqui Pressionei Botão de power Pressionado Deixa eu ligar na frente Eu não sei também Como a gente fez o 1 Ah, já deu imagem Ela já deu brilho Ou não Eu tô ficando doido Já a gente descobre Não, não deu nada Porque não ligou Os LEDs aqui de nada Então eu vou colocar aqui A fonte Ok E agora a gente vai Pressionar o botão Pressionando o botão Não liga Esse cara aqui Ah, é esse cabozinho aqui Ok Tudo bem Acho que é Ai, ai, ai Ah, ligou Eu tava achando Que a BIOS Não tinha funcionado É, aleluia Então Primeira parte Ok Ele continua ligando Ele continua funcionando Que lindo Tá Ele tá dando Muito mau contato Aqui agora Eu não sei se é porque A tela tá suja Ou se é porque Ele ainda não tá totalmente Montado Tá vendo O mouse dele Tá vindo pra lá Tá vendo Olha aí Olha que loucura Isso Não sei se isso tem a ver Com tela Eu vou pressionar o botão Escutei o áudio também Tá tudo clicando Sozinho Eu acho Eu acho Que o clique sozinho Não é bom Claro que não Eu não acho que seja Um defeito de tela Eu acho que tá mais Pra uma conexão De Agora não Tá mais Pela conexão Do Ó, parou Tá mais pela conexão Do cabo ali Tá Aquele cabo Aquele cabo mais longo Não ficou legal A gente vai ter que Resolver o problema dele Ó, eu vou tentar Aqui desligar Não consigo Tem que forçar O desligamento Ó, vou pressionar E segurar aqui Pra ele desligar Ó, piscou Mas não desligou 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 pro completo Mas isso não é um sucesso não Pera lá Acaba lá Que a gente já vai chegar lá Eu acho que Aquele cabo do mouse Quando eu coloquei ele Eu fiquei numa dúvida mesmo Tá Esse cabozinho aqui Ó Olha o tanto que tá esquisito Tá vendo Que é o cabo Então que traz aqui pro mouse Ele vem aqui E ele sai aqui Ó Opa, vocês não estão vendo nada Ó Ele vem aqui Ó Esse aqui é o cabo Ele sai daqui Ele passa Aqui Olha que delícia Ele vem aqui todo esquisito E aí ele entra aqui Eu acho que quando ele Entrou aqui Entrou lá Essas coisas Tá Tá bom A gente pode tentar Dar uma ajeitada Nesse negócio aqui Tentar, né De resto Tá tudo certo Só que o cabo aqui Não sei se eu tiro e coloco de novo Eu sei que tá com a bateria conectada Tá pessoal Não preocupem Mas neste momento Aqui não deveria ter energia Pelo menos não é pra ter Ó É muito complicado Bicho Esses cabos aqui Eu não gosto Já falei pra vocês Que eu não gosto Desses cabos assim Não sei se vai funcionar não Vamos ver Vamos voltar aqui Ó Graçado que ele não ligou Só na bateria Não sei nem se essa bateria Ele tá boa Vou tentar ligar só na bateria Agora pra ver Ah Deixa eu dar uma limpada na tela De repente é tela também Eu tô achando que é o cabo Álcool Tem pessoas que perguntam Qual produto Passar na tela Né Álcool Não precisa de comprar Nenhum produto específico não Álcool mesmo Álcool É isso Vamos ver agora Não sei se eu ligo Vou ligar aqui Vamos ver se na bateria Ele liga Pressionei o botão Não sei se Ah ligou A bateria também tá ligando Vamos ver Vamos ver O mouse ainda tá esquisito Tá vendo Vou desconectar o cabo Pra ver se para De fazer essa Essa bagunça aqui Só de tocar no cabo Aqui já melhora Não Fica ruim do mesmo jeito Vou puxar o cabo Vamos ver Puxando o cabo Nesse momento 3, 2, 1 Cabo solto O mouse não funciona E ele continua pulando Sai da parte Então é o touch É da tela isso Não é do mouse Tá É um outro cabo Eu não sei qual Parece do touch Mais uma vez Forçar o desligamento Oxi Caramba Pode ser qualquer outro cabo Tá Pode ser qualquer um Vamos ver se vai desligar Tá vendo Tá estranho Tô tentando forçar o desligamento Segurando o botão de ligar Aqui Ok Ainda assim Continua do mesmo jeito Touch pulando Vamos ver aqui O touch Será que é esse cara aqui Sim Pode ser que seja ele Mas tá É de boassa Então não é esse cara aqui Agora seria interessantíssimo Eu tirar a bateria Desconectar aqui O cabo da bateria Só espero eu Será que o touch É um desses Ixi Eu não sei Ou é esse Ou é esse Vamos fazer o seguinte Eu vou Ligar ele só na fonte Da próxima vez Vou tirar a bateria É pessoal A gente tá começando a ficar meio cansado A gente vai tentar mais algumas coisinhas aqui E qualquer coisa a gente volta no próximo vídeo Tentar resolver essa questão aqui Vai consertar uma coisa Danifica a outra Tem um cabo aqui Que eu acabo Um local aqui Que eu quero ter um parafuso Eu não pus Tem até um cabo Que passa por baixo dele Mas o cabo não tá sendo sequer usado Porque seria Conectado aquele cabo ali Beleza Levantando aqui Desconectando a bateria Isso Vou deixar sem bateria Por enquanto Pegar essas parábolas aqui Deixar aqui Só pra lembrar Que é daqui E A gente vai fazer o seguinte Eu vou Tirar aqui Vou limpar Com a minha escova Eu tô achando que o cabo é esse Da tela Tô achando Sem certeza não E agora a gente vem E conecta De novo Tá bem conectado Agora eu vou conectar Esse cabinho aqui de novo Deixa eu tentar conectar ele aqui Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui Peraí, peraí Olha só Mas ele sequer Tava conectado Cês tão vendo lá Esse cabo Tá meio danificado Dá pra resolver Deixa eu ver Cadê o treco Aí Olha lá Por que que eu não gosto Esse tipo de cabo Negócio de ficar conectando Lá Empurrando Olha lá Olha como é que fica legal Tá vendo Dá pra resolver? Dá Como? Da seguinte forma Ó O azul tá até saindo Não precisa A gente fazer muita força Pro azul sair não Ó Aqui a gente vem Passa aqui ó Por cima Não precisa De botar muita força Porque isso aqui É muito frágil É bem de leve Pronto Tá lá Assim Ok Agora a gente vai Conectar esse cabo ali E depois eu vou passar O Negocinho azul Por cima Deixa eu ver qual vai ser A melhor posição Pra fazer isso Olha lá Que eu tô olhando Aqui Ainda não conectei Agora eu vou tentar Conectar Mas o problema não é esse Porque tava sem o cabo E ele ainda continuava Pulando Né Então seja Esse aqui não vai ser o problema Aí Parecia mais algo Do Do Toach Mesmo Mais algo relacionado Ao Toach Ó Então aqui Agora o que a gente vai fazer A gente vai só Vim Ó Encaixar ele Bonitinho Com calma Ó Entrou lá Até a letra M Tá vendo Tá lá no W Já Perfeito Quer dizer que Entrou bonitinho Né Aí Beleza Agora a gente pega A parte azul Assim que der Vou pegar ela Com a minha pinça É assim que eu quero Calma lá A parte mais difícil Vai ser pegar Isso aqui Agora Pegou já Achei que fosse Mais difícil Mas não é não Ó Vou vir aqui Com o cabinho azul Tô só mudando A posição Da minha pinça Pra ficar bem Mais fácil Ó Tá aí Encaixou? Quase Vamos ver Não É Aqui não vai ser fácil Não Olha lá O cabo já virando Oxe Não pode fazer nada Adoro Esse tipo de cabo Menino Pensa na coisa boa Vamos ver Como é que tá por baixo Se não estragou Não Por baixo tá perfeito Vamos de novo Os caras também Dificultam demais A vida da gente Com esses cabinhos Curto pra caramba Custa fazer a curva Poxa vida Ó Tá lá Agora eu vou pegar Aqui Vou tentar fazer Aqui com a Com a minha mão Mesmo O problema é fazer Com a mão Aí Sabe por quê? É a mão que tem que fazer Tem que ser a outra Aí quando eu vou tirar O dedo aqui O negócio volta Eu vou te falar Também Acho que agora vai Esse cabelo Vai ser super difícil Não Esse aqui tem que ter Capiça Vem cá Isso 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 Entra aí Bicho Me ajude A te ajudar Boa Ah não Não entrou não 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 me atrapalha Não Bicho Tem uma coisa Mais chata Do que isso Olha Tem gente Que vai falar Que era pra me grudar Esse negócio Mas grudar Com cola super Bonda Essas coisas Eu não gosto não Eu vou tentar Colocar ele virado Vocês vão entender O que eu tô falando Já já Pera aí Ó Vou colocar ele aqui Ó Aqui agora ficou fácil Né E virado Seria ao contrário Seria O menor Vai acabar caindo Desculpe pessoal Mas é porque acontece Né Não E eu acho Que isso aqui Não vai nem resolver O problema Aí Espera Eu quero ele virado Isso Eu quero ele assim De novo Coloca na posição Que vai ficar melhor Pra mim Pronto Vamos de novo Cabinho 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 Me ajuda Te ajudar Bitinho Senão você Me arrebenta Aí É isso que eu quero É isso que eu quero Espera Aí É isso daqui Que eu quero Quero essa parte Azul Invertida Só um pouquinho Mais pra cá Bicho Poxa Isso também É difícil De mexer Aí Aí Pronto Só isso Só isso Que eu quero Pronto Agora é só Empurrar Pra dentro Respire fundo Rodrigo O final do dia E a parte azul Sumiu Só escutei um barulho Ele caindo Não vi aonde que ele caiu Respire 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 Amigo Tá Perdi Um Nossa Sai Procurando Não Tem outros Aqui Ai Ai Viu Falado Tem que Por um lado Ele tava muito pequeno Difícil De pegar ele Os outros Que eu tenho Aqui Eu acho Que vai ser Melhor Isso aqui Pega esse maiorzinho Prontinho Agora vocês vão ver Se não vai ser mais rápido Amales Que vem para o bem Tem uns que vem Para detonar mesmo Mas amales Que vem para o bem Cadê o negócio Santa paciência Vamos lá Encaixou Vamos para frente Encaixou Vou ter que só Alinhar ele Aqui Que ele já tá bem Não Gente O cabo Ele é Vocês veem aqui Vocês vão ver O cabo Ele é muito curto Ele é muito curto Não tem muito O que fazer aqui Você não tem Você não tem Um tamanho Aqui que dá Para você trabalhar Não O cabo aqui Parece os caras Economizaram até nisso Puxa vida Aí não Vamos ver Aqui Não Filho Você não vai entortar Na hora de entrar Você entrar Perfeito O cabo tá bom Tá Agora A gente vem A gente vem aqui Encaixa o cabo ali De novo Pela milésima vez Aí Fica aí Até o W Perfeito Agora eu pego Esse aqui Que é maior Coloco ele lá Vocês não estão nem vendo Ó O duro É que a parte De baixo Também mexeu Não Eu quero ele Perfeito Cara Eu não quero ele Mais ou menos Não Se você não Que empurrar ele Você vai Cara Eu tô apanhando Para um cabo Puxa Vou ser sincero Um cabo Que nem é o problema Do que eu tô querendo Resolver ainda Respira Tenha muita calma Esse azul meu Tá até meio transparente Já Aí entrou Entrou Mas é que eu vi Acho que foi parar Vou te falar Gente Isso aqui É chato Passa pra frente Vocês não precisam ficar assistindo isso não Só assiste na hora lá Que der tudo certo Quase duas horas de vídeo Caramba Vou te falar Não Pra vocês já tem mais de duas horas Porque esses vídeos vão ser emendados Vocês vão pegar um vídeo só aí né Pra mim aqui é duas horas seguidas Tá Que eu tô fazendo o vídeo aqui Olha lá Se eu soltar o cabo Olha como é que fica Puxa vida Olha lá O cabo ele não consegue Cara O espaço Então vamos ver um negocinho Aqui que eu vou fazer Já que tá nessa Já que tá nessa confusão Eu vou tirar o cabo daqui De trás Agora Eu tô com o cabo Todo solto Na minha mão Que agora Ele não vai ficar Movimentando mais Às vezes Tem que fazer O mais O mais Difícil Pra poder dar certo O mais fácil É brincadeira Prontinho Vocês viram tanto que o negócio é apertado Cara, é difícil Não é fácil Pegar outro O outro, sei lá, acho que vai parar Subiu Ah, tá ali, achei Te perdi a paciência aqui, esse cabo Ô cabinho Com vontade de sair correndo Lé Não, e na hora que tiver que dar certo Vocês vão ver, vai ser facinho Olha lá, ele não entra, cara Tô botando pressão Botando força Não, aqui tá... Aí entra aí, filho Me ajuda Cara, o que que tá sujo lá dentro? Tá saindo até sujeira lá de dentro O que esse cabo não sabe é que eu não desisto fácil A gente pode ficar aqui um tempo ainda Quem cansar vai pular o vídeo E quem quiser acompanhar a batalha Aí M forte Olha Vou ser sincero É o cabo Tentando colocar o negócio azul O cabo querendo sair Vou ser bem sincero, viu Esse aqui é bem chato Mas eu vou colocar ele dessa vez Eu não vou tirar ele tão cedo também Entrou Depois de duas horas Ou mais O bichinho entrou Não, e detalhe Tá tudo torto Olha o cabo por baixo O tanto que o cabo por baixo tá torto Não, não tem condição de ficar assim Não tem condição Isso aqui não funciona assim Ah, Rodrigo Mas se precisa colocar essa parte azul Precisa Sem essa parte azul Ele não vai dar o contato Ó Vamos lá Vamos ver se agora vai, hein Espero eu que sim Ah, gente Cara Que coisinha Chata Joia Foi Olha Agora sim Vai ficar aí, cara Eu não vou tirar esse cabo aqui agora tão cedo Foi Vai ficar desse jeito Ok Deixa eu desmontar a parte de baixo dele aqui Tá vendo Agora ele vem aqui, ó Passa aqui por baixo Aqui E entra Ali embaixo E esse aqui também vai dar trabalho pra colocar? Vai nada, né Deixa eu ver se esse aqui tá mais fácil Queira eu que esteja fácil, hein Vamos ver Ah, não É outro também Hum Eu só tirei o cabo porque Opa Tô aqui pro lado Aí Porque eu achei que seria bem mais fácil, né Tá Agora A gente vai ter que encaixar o outro cabo aqui também Pela posição aqui Tudo parece que vai ser bem mais fácil mesmo Mas A gente não pode contar com isso, não Vamos ver Aí Entendeu? Entrou? Fala que entrou aí, filho Entrou Nossa senhora Inventou esse tipo de conexão, cara Tinha que, né Trabalhar Com reparos Pra poder ver o tanto que é bom Aqui também soltou Vou ajeitar aqui 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 E aqui Beleza Aqui Beleza Aqui Beleza E aqui Não tá beleza, não Porque tá meio estranho Como é que eu faço aqui? Assim E aqui Assim Aqui assim Ah, esse aqui Tá por baixo Aí Agora tá beleza E esse cara aqui Ficou meio estranho Agora tá beleza Aqui tinha que vir uns parafusos, cara Ah, é quando coloca a bateria, né Ok Então tá ligado aí sem a bateria Só pra gente ver Se vai funcionar Sabe que ele liga sem a bateria? Tá ligado aqui Vamos ver Olha que caindo Se não tiver a bateria aqui Se não tiver a bateria aqui Isso aqui vai ficar caindo Cadê o botão de ligar? É esse? Não É de cá É de cá Ligou Bom Acendeu um LED Eu não sei se ele vai ligar sem a bateria Vamos ver Liga Funciona sem a bateria Aguarde Eu limpei também Aquele cabo flat Que eu achava que poderia ser ele Ainda continua pulando O mouse continua pulando, cara Olha lá Tá vendo? Bom Por hoje eu vou parar Amanhã eu continuo Com mais calma Porque quando tá assim É melhor você esperar, cara Senão daqui a pouco Eu tô fazendo um monte de coisa errada Aqui Entendeu? Eu vou ter que tentar descobrir Qual que é o cabo Da tela E eu achava que era esse Mas não é, não? Será que é um desses? Não, esse aqui tá pra cá Não, esse aqui não vai ser E esse? Esse aqui eu não tenho nem ideia do que é Eu jurava que poderia ser esse Será que pode ser o que tá por baixo aqui? Pera aí Não, o que tá por baixo aqui É o que liga o sistema Não, não, não Falei Falei bobagem Pera aí, rapidinho Vamos só ver aqui Pode ser esse aqui Mais uma última tentativa aqui Antes de finalizar por hoje o vídeo Depois a gente continua Caramba Vai ficar longo esse vídeo, hein? Esse aqui vai ficar longo Aí o outro eu já faço no outro vídeo Tá? Pro outro dia Senão não compensa, né galera? Tá doido É muita coisa Ó Lembrando que mesmo sem o cabo Do mouse tá conectado E ele continuou desse jeito Então eu acho que pode ser Que seja esse cara aqui Também Tá vendo? Se ele não tiver Vamos fazer o seguinte Vamos levantar ele aqui Levantei Vou limpar E agora a gente vai conectar E esses cabos aqui Eu nem sei se eu vou deixar Cara, eu vou começar a fazer teste de cabo Eu vou deixar sem estar ligado, tá? Esses dois aqui Eu nem sei o que que se trata Vamos ver? Ó Beleza Vai ficar assim Ponte Ligando Pressionando o botão Eu sei que tá tudo Tá tudo ptk do que eu sei Mas também Pra mim também, tá? Não vi se ligou? Ligou Deu Vai Quer dizer que não é esse cabo Vamos ver se continua trazendo pra cá Parou? É sério isso? Mas o mouse também não funciona Tá, tudo bem Já tá Vem caminhando Cara, então Deixa eu ver se realmente tá funcionando O botão aqui também não funciona Olha, ele desligou Entendi, foi nada Ele desligou Deixa eu ligar de novo Agora não tá ligando Ah, ligou Aguarde Rodou Quando eu pressionei Esse botão aqui Ele desligou Não vou pressionar não Tá de cabeça pra baixo Pra vocês Pra mim também Desligou de novo É, melhor a gente fazer o seguinte Vou desconectar aqui Eu não sei o que tá acontecendo E a gente vai Vim aqui de novo Do lado de cá Isso Eu acho então Que se brincar Tem ligação com esses aqui Aqui porque caiu tudo Se não tiver o O negócio A bateria Isso aqui sai Isso Eu acho que eu vou ver Se eu consigo colocar Um parafusinho aqui Enquanto a gente Continua testando A gente tem que testar tudo Já falei que eu ia parar o vídeo Mas eu tô Entendendo um pouquinho mais agora Como é que as coisas Tão funcionando aqui Então eu tô preferindo Seguir aqui Pra ver se a gente Já consegue resolver Meu Deus Não encaixa Não? Não encaixa? Ah, deu, deu Deu, deu Eu vou pegar uns parafusinhos aqui Menor E vou prender Depois eu tiro Um E mais um Pegar dois Um de cada lado Pronto Agora pelo menos não fica caindo Vocês não estão vendo Mas pelo menos agora não fica caindo Aqui eu achei o negócio Em azul dele Eu tinha perdido Agora eu não quero mais não Vou manter aquele lá Então aqui agora não fica caindo mais E aqui a gente descobriu Que parou de fazer aquele negócio Do mouse Então vai ser um desses Então o que a gente vai fazer A gente vai limpar isso aqui Com cotonete Tá Esse E esse E eu vou conectar um primeiro Vou conectar esse aqui primeiro Assim que der Aí Ó Ele tá vindo Conectado Tá E o outro no momento Eu não vou conectar A gente vai ligar de novo A gente vai ligar ele Esquece que ele Senhora Eu vou acabar quebrando o trem Não pode Não pode Tá aqui E agora A gente vai Conectar aqui A fonte Assim que eu conseguir E aí Conectei Vou pressionar o botão Pressionei o botão Ela já deu um brilho aqui Vai ligar Eu acho Não Vou pressionar de novo Não, não pressionei o botão Não foi nada Peraí Agora Pressionei Agora ligou Aguarde Capadura é doce Mas não é mole Não Lá fora Tá até escuro Já Ó Deixa eu ver o mouse Agora o mouse Tá funcionando Pode Um negócio desse Não Pode reiniciar Meu computador Que eu não preciso De recuperação automática Não Vai dar certo Cara Era só aquele cabo Ou será que Tá tendo interferência Com aquele outro cabo Também Entrou Aquele outro cabo Será que aquele outro cabo Pertence ao que Aí eu já não sei Tá desligado Será que precisa da bateria Ixi Agora eu já não entendi Vamos ver Então Agora O que a gente vai fazer Parece Que tem uma ligação Com Esse cabo aqui também Não sei Vamos ver O único cabo diferente Que a gente pôs Foi esse Se caso der problema A gente já sabe Que tá nesse cara aqui Tá bom Não sei se tá 100% não Agora sei Agora eu vou colocar A bateria dele Eu não sei Por que ele desliga Pra falar a verdade Eu achei até estranho Ele ligar Fora da bateria Né É Porque geralmente Esses notebooks Assim Eles ligam só com a bateria Esses tablets Essas coisas Tudo bem Ó Eu vou ter que tirar O parafuso Que eu tinha colocado aqui Porque esse parafuso Aqui é um dos parafusos Que vai segurar a bateria E o outro tá Mais embaixo ali também Eu vou tirar ele já já Pra colocar aqui primeiro Isso Passa esse fio Por baixo Aqui da bateria Dá um caixa aí E agora Aqui Aqui Ué Parafuso muito pequeno Mas tem uma coisa errada aqui Pera aí Tem algo aqui Que não tá dando encaixe É bem aqui O problema tá aqui Eu acho que isso aqui Não poderia tá aqui Beleza Tirar aqui Isso Esse cara aqui Tem que vir pra cá Agora deu Certinho Eu acho que aqui Também não é Pera aí Colocando errado É aqui Vamos ver se vai dar agora Se esse aqui não der Não A gente coloca ele mais em cima Aqui Esse aqui deu Esse daqui Não vai dar lá Eu tô vendo que ele tá Mais alto aqui Mas esse aqui pode ser Agora tem outros aqui Vou pegar aqui Da bateria Tá Tô colocando a bateria de volta Porque eu sei que o meu problema Pode estar nesse cabo Então Não é problema de bateria Nada disso Mais esse aqui Esse aqui não foi não Foi Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Mais esse aqui E acabou Beleza 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 Esse fio Passando aqui Tem as duas Ele tá no lugar certo Pera aí Tudo É bateria Que sim Tá Tá no lugar Certinho Vamos ligar ele agora Só na bateria A gente vê Como é que fica Tá Ele vai segurar Você vai conseguir Entrar no sistema Se não vai Vamos ver Parece que só na bateria Não liga Ou eu tô enganado Ou eu não pressionei o botão Não pressionei 100% de certeza Ah Você não liga Colocar aqui Pronto Pressionar o botão de novo Pressionei Ligou É estranho Só que a bateria Não liga Tá na adulta Se a bateria Tá conectada mesmo Tá Agora entrou Parece que chega nesse momento Ele exige da bateria também Eu não entendo Vamos ver aqui É Tá perfeito Ó A bateria dele Tá com 78% disponível Conectado Tudo mais Mouse funcionando E Ok Aparentemente Tudo certo Vamos desligar ele Vamos ver se ele vai desligar Mais rápido O Rodrigo Liguei a plaquinha do Asus Que era o grande Tchando E não deu medo Tá desligando Vou até apagar a luz Se ligar a fonte aqui Como é que fica escuro Direto Quando apaga Ele já parte Já vai para o patrocento Direto O led ainda está aceso E Eu costumei muito Mesmo após ele ter desligado O led ainda continua aceso Estragado Só para Acompanhar mesmo Quando tem processamento É o que eu imaginava mesmo Esse problema Com certeza É problema de sistema Ou seja Ela não sobe Não é problema de BIOS Não é problema de nada Liga direto É problema de sistema Aí a gente vai trazer Um próximo vídeo Aonde a gente vai tentar Acessar Para tudo o PE Fazer alguns testes E mais Eu volto com vocês No próximo vídeo Tá bom Se você ficou até aqui Você é guerreiro Falou a verdade Parabéns Muito obrigado Por ter me acompanhado Por ter assistido Todo esse tempo Tá Mas aqui Nós temos esse problema Continua aceso Aqui ainda Eu acredito Que esse problema É um problema do sistema Por mais que já mostrou Ele desligou E o sistema Ainda não conseguiu Cortar Tá bom É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que gostem de deixar o like Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Para saber se saiu um novo vídeo E você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo Beleza